Fala galera e aí tudo na paz com vocês então vamos embarcar numa aventura aqui hoje comigo vamos aventurar para ir para Milão tô saindo aqui de Mantova da cidade onde moram meus amigos eu sou o Victor e a esposa dele e as filhas e vou a Milão nessa aventura doido solteiro e vem comigo vem comigo nessa viagem que eu vou mostrar essa aventura doida para vocês vamos ver se eu acerto o caminho né então só para vocês terem uma ideia vou mostrar aqui para vocês eu comprei esse bilhete aqui ó não sei se dá para vocês lerem de Mantova para Milão saiu por 15 euros né e depois na volta vamos ver vamos ver se eu vou acertar fazer o mesmo caminho então turma olha só para vocês verem tô na estação de Milão Milano olha que estação linda que é esta agora vou desbravar a cidade vamos ver aí vamos conhecer a cidade deixa eu ver se eu consigo chegar no centro da cidade né agora sim galera agora eu vou sair fora da estação vamos ver como é que eu me viro por aqui né vamos ver como é que eu me viro por aqui que agora quero conhecer outros lugares quero ver shopping vamos ver o que que eu encontro por aqui diz a lenda que quem tem boca vai a Roma né vai a não eu não vou vai a ninguém eu vou mas eu não vou a Roma eu vou ao centro da cidade de Milão mas é muito bonito aqui gente muito bonito mesmo estou adorando a cidade vamos ver como é que eu vou me sair andando sozinho por aqui é a primeira vez que eu tô andando por aqui sozinho porque eu tava andando também a minha amiga então agora é eu e eu vamos lá Galerinha tô aqui de frente para dois prédios mega ultra interessante eu achei muito massa a estrutura principalmente esse aqui e aquele Ponte Agudo ali também achei muito massa tem umas praças muito bonita aqui aqui e aqui atrás bonito demais show de bola e agora quero ver se eu vou ali conhecer aquilo ali vou ali ver o que que é ali vamos ver aqui tem a IBM vamos ver vamos ver vamos conhecer isso aqui galera tá muito bonito viu gostei de ver a estrutura do prédio eu tô procurando um shopping center quero ir comer mas ó também que legal aquele prédio ali galera olha todo cheio de plantas muito top deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor a ideia legal hein a ideia pega no mundo todo isso ia ser maneiro né pelo menos as cidades iam ter menos concreto menos cimento ia ser mais verde galera olha eu não sei pronunciar direitinho mas eu acho que tá escrito ali ó é Pizziale Princesa Clotilde se alguém souber traduzir aí por favor manda a tradução para mim e agora vou atravessar aqui porque eu achei esse prédio muito engraçadinho ele é bonito eu vim de lá né daquela praça lá tá o prédio Guatlanta eu achei interessante tá querendo eu tô encantado com a estrutura desse prédio confesso que eu nunca tinha visto algo assim aliás minto eu vi um parecido em Londres que eu achei muito legal agora vamos aqui atravessar essa passarela eu achei charmosinho o centro é muito muito bacaninha aqui aliás eu nem sei onde é que eu tô se eu tô no centro ou não só sei que eu tô andando tô batendo perna depois eu ponho no Google e volto pra estação pra pegar o comboio pra ir pra casa top né galera eu gostei demais se você tem alguma dúvida aí coloca aí embaixo nos comentários se você já conheceu aqui coloquem também pra gente saber pra gente conhecer saber de onde é que você fala se você conheceu o Milão fala pra mim bebê fala comigo bebê que eu quero saber de onde é que vocês são de onde é que vocês estão me assistindo coloca aí eu acho que eu encontrei o foco da DEMP é onde tudo acontece vamos ver se eu encontrei eu já tô faminto tô com fome já caramba procurou alguma coisa pra comer Hong Kong tea chá de Hong Kong não, não quero chá fundi também não deixa eu ver sushi também não sushi eu gosto mas não é a hora não tô com vontade de comer sushi agora não aqui é uma chocolateria caramba por que que eu já não almocei se eu tivesse almoçado me dava vontade de comer doce procurar alguma coisa pra comer será que a pizza na Itália é gostosa igual a gente pensa que é porque nós estamos na casa da pizza né gente vamos 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 e viemos acho que tá na hora do Renatinho provar uma pizza italiana vamos ver bom galera nessa rua tem de tudo pra você comprar se você tá interessado em comprar popô tem uma loja especializada aqui pra você também tá eis que eu vim caminhando procurando andando procurando alguma coisa bacana pra mostrar pra vocês e olha onde eu vim parar arco da paz arco da paz e tem um parque ali bonito que tá aqui já tô vendo que é bonito vou lá andar por lá também vou mostrar pra vocês depois tem aquela igreja lá no fundo lá ó vou lá também mostrar pra vocês tá bom então vamos conhecer aqui o parque tem uns caminhos aqui vamos ver vamos procurar aventura olha tudo muito verde é a magia do verão né gente vamos atravessar desse lado vou lá naquela igreja que tem lá do outro lado eu também gosto de ver história essas coisas antigas assim eu gosto de ver gosto de olhar e saber aliás eu acho que eu devo ter uns três séculos de vida porque eu gosto de ver coisas antigas não tá eu использовать eu 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 Então bora ali conhecer o castelo, pelo menos eu acho que é um castelo, vamos entrar por aqui, vamos ver se é pago, vamos descobrir isso já, mas aparentemente acho que não paga não viu gente, vamos ver, vamos descobrir isso já, vamos ali já vamos descobrir a parada e eu já falo para vocês, e é realmente era um castelo mesmo, tem estrutura de castelo. Então vamos dar um 360 aqui para a gente ver isso tudo E é de graça viu galera, pode passar por aqui por dentro à vontade, tem mais coisa ali, vamos descobrir o que que é ali. Bensound.com Bensound.com E só para explicar para vocês, não é uma igreja tá galera, eu pensava que era uma igreja, eu olhei de longe pensei que era uma igreja, mas olha aqui ó, isso aqui acredito que é o mapa daqui do negócio, isso eu acho que foi quando foi construído né, deveria ser assim, interessante né, isso sabe lá quantos séculos faz que isso foi construído né, deixa eu ver aqui de que século que é, 1613 a 1655. Agora eu vou ali na fonte dos desejos, vou jogar uma tonelada de moedas que é para ver se o meu desejo seja realizado né, que tá babado entendeu, tá complicado, o problema é que eu sou muito exigente, tô chato demais né, porra, camarada exigente é assim ó, daí fica solteiro. Tô, tô numa rua aqui, um calçadão, que eu achei engraçado que parece a a Rua Augusta de Lisboa, só parece viu galera, tô dizendo que é não tá bom, não vão já querer me corrigir não, só tô dizendo que parece, parece mas não é né. Olha como é bom a gente, quando a gente vai conhecer uma cidade, vou deixar aqui uma dica pra vocês. Tudo bem, vale a pena, é confortável né, você não cansa, mas andar a pé é muito melhor, que às vezes você pega o metrô tá, tudo bem, vai rapidinho, só que daí você não conheceu a cidade, você passou por ela, entende? E assim não, sendo assim, você andando a pé, você vai conhecer tudo, você vai ver a cidade de perto, você vai ver como é as coisas. E olha só como eu encontrei essa igreja, essa aqui sim é uma igreja, uma catedral talvez, ou alguma coisa assim, estilo gótico. Olha só a coisa mais linda isso gente. Eu tinha visto ela pela internet, mas eu nem fazia ideia que eu ia conseguir achar ela, sabe, porque eu não sabia o nome, mas eu achei interessante andar, vale a pena. Fica aí a dica pra quando vocês forem conhecer uma cidade nova, ande a pé. A pé você vai conhecer melhor a cidade. E é isso então galera, aqui da Galeria Vitória, eu vou me despedindo de vocês em Milão, e vou partir pra Mantova, vou voltar pra casa do meu amigo. E é isso, agradeço a todos que assistiram, que ficaram aqui comigo até agora. Um beijão enorme no coração de vocês. Fui! 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 Obrigado.